Boa noite a todos. Vitória, consegues me escutar bem? Ah, sim, estou ouvindo. Ah, estou ok, então. Boa noite a todos e todas. Me chamo Nicolas Tenório, eu sou membro do Pro Teoria do Direito e hoje eu, juntamente com a Alba, vamos mediar a nossa sessão de hoje, que é a terceira sessão do curso de Introdução aos Estudos Jurídicos Críticos. O tema da sessão de hoje é a crítica da adjudicação e o uso engajado do direito. Ele será exposto pelo professor André Coelho. O professor André Coelho, ele é graduado em Direito pela UFPA, ele é mestre e doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com um período sanduíche no doutorado na Goethe Universitat, em Frankfurt. E ele é professor adjunto de Teoria do Direito da UFND, da Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ, e também é o orientador de todos nós, né? Mesmo João, Felipe e Lucas, que hoje são os orientadores do Pro Teoria do Direito, foram um dia orientando-se do André. Então, ele é o orientador de todos nós do grupo. Então, é uma honra poder escutá-lo mais uma vez. E eu desejo a todos vocês que mais essa sessão do curso seja proveitosa para todos e seja principalmente um instrumento revolucionário na vida jurídica e social de vocês no geral. Professor, a palavra é sua. Obrigado. 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 Bom, boa noite para todos. Nós hoje vamos para o nosso terceiro encontro. Esse terceiro encontro foi originalmente planejado para ser o encontro dedicado a... Ajudicação e a Advocacia Popular. Acabou que nós tomamos a decisão de não ter um encontro específico sobre a Advocacia Popular, mas distribuir referências a esse tema ao longo das nossas três exposições. Então, nós vamos falar um pouco disso também, como a Júlia já falou um pouco desse tema no encontro dela e o Filipe também falará a proposta do ensino jurídico. Mas hoje nós vamos tocar no tema da adjudicação, falando sobre com que modelo de interpretação e aplicação do direito que trabalham os críticos do CLS, trabalham os autores do CLS, exatamente o que eles condenam ou criticam nas formas tradicionais de adjudicação e o que eles propõem para o lugar disso. E isso nos deu a oportunidade de falar de um dos principais tópicos, um dos principais eixos de preocupação dos críticos, que é a crítica ao formalismo. Nós vamos dedicar a primeira parte da exposição a falar exatamente do que eles querem dizer com o formalismo para que nós não confundamos com uma outra discussão mais tradicional a respeito do formalismo dentro do direito. Deixemos claro como é que o formalismo normalmente é tratado dentro da teoria da decisão e em que sentido bem mais amplo de formalismo os críticos estão atacando diretamente esta posição. Então, nós vamos começar com uma caracterização de exatamente de que formalismo estão falando os críticos. Em segundo lugar, logo depois disso, nós vamos falar sobre as novas teses e os novos conceitos com que os críticos trabalham no que é a categoria da interpretação e da decisão, que normalmente não aparecem nas considerações tradicionais dentro das outras abordagens. E, uma vez que você saiba disso, o que eles aconselham a fazer? Qual é o modelo prático de intervenção que eles advogam? E aí nós vamos falar desse modelo prático de intervenção e, em seguida, exemplificar. Vamos explorar alguns exemplos de como a adjudicação tradicional trabalharia com determinados casos e como é que o CLS trabalha com estes mesmos casos. Encerrando com algumas considerações a respeito do liberalismo jurídico, algumas das críticas e prevenções que o CLS sustenta contra esta posição normalmente chamada, normalmente identificada como liberalismo jurídico. Nós já estamos transmitindo os slides para todos. Os slides já estão sendo exibidos. Eu não estou vendo daqui, não. Ok. Então, vamos começar já a partir da carta. Hoje é o dia dedicado à crítica da adjudicação e o uso engajado do direito. Eu coloquei como imagem-guia da nossa exposição A Pintura, o Lavrador de Café, do Cândido de Portinari, a propósito de uma passagem que eu encontrei curiosamente citada tanto num artigo do Duncan Kennedy quanto do Peter Gable a respeito de manejar a interpretação, fazer todo o processo de interpretação, tendo em vista uma versão corporificada do seu destinatário, tendo em vista uma versão corporificada daquele que vai ser diretamente atingido pelo processo decisório, daquele cujos interesses mais estão em jogo, mas cuja voz menos costuma ser ouvida ao longo do processo decisório. E aí eu coloquei, então, o nosso Lavrador de Café daqui para ser o nosso vigia do processo deliberativo, para ser o vigia de toda a discussão que nós vamos ter a respeito de adjudicação nesse encontro. Como eu disse, nós vamos começar falando sobre formalismo. Eu separei algumas fontes, já podemos tratar aqui das fontes, eu separei algumas fontes, as que eu utilizei mais diretamente para construir a estrutura e a sequência dessa exposição, e é importante falar dessas fontes não só para que vocês saibam o que pesquisar, caso queiram aprofundar nesse assunto, mas também para que vocês entendam a dinâmica de como foi construída a exposição. As três primeiras fontes se referem ao mesmo autor, ao Duncan Kennedy. O Duncan Kennedy é dos autores do CLS, aquele que dedicou um número maior de textos a falar do processo da decisão judicial e da interpretação. não apenas um número maior de textos, mas boa parte da atropriação que ele fez da herança do realismo jurídico anterior e do modo como essa herança poderia ser utilizada em função de interesses produtores. E isso foi depois repetida e a estruturação aqui das fontes. Os três textos que se seguem, aos do Kennedy, o do Gable, o da Marquino e o do Bell, são três textos que não são sobre adjudicação. Eles discutem a dinâmica de decisões em determinados ramos do direito, como no caso do texto do Gable, ou discutem determinados casos concretos, como eles seriam apreciados criticamente ou como seriam recebidos alternativamente se eles fossem vistos da perspectiva do CLS. E aí a discussão da Marquino sobre os casos de pornografia, liberdade de expressão e a discussão do Bell a respeito do caso do Brown-Better School of Education não são discussões sobre métodos de adjudicação, mas são discussões em que as considerações críticas que eles levantam pressupõem uma teoria crítica da adjudicação que está muito próxima daquela que vai ser encontrada nos textos do Duncan Kennedy e do Peter Gable, que estão citados acima. Eu coloquei aqui como principal fonte a primeira a ser citada aqui o livro do Kennedy, A Critique of Adjudication from the Secle, que é o livro mais completo a respeito do tema da adjudicação dentro do movimento do CLS, em que ele passa por uma consideração a respeito de várias correntes, uma caracterização do formalismo, uma caracterização de como é que o liberalismo e o formalismo tiveram uma relação entre si, a crítica do CLS nas várias gerações, faz uma crítica à análise econômica do direito, faz uma crítica à teorias mais recentes, como a teoria do Orkin. Então, este é o livro mais... Este é o livro mais completo. Esta é a fonte mais completa e que eu citei um número maior de vezes. No entanto, elas se complementam ou deixam antecipar bastante pelas duas fontes que estavam colocadas antes. As duas fontes que vêm logo depois, o Daniel Campanelli, A Left Phenomenological Path to the Heart, Cells and Theory of Luton Interpretation, este texto é o melhor texto para você ver qual é a crítica à abordagem tradicional, qual é a crítica que o CLS faz à abordagem tradicional da educação. Este já tem uma versão em língua portuguesa, ele já está traduzido para a língua portuguesa, foi publicado. Em seguida, o Freedom and Constraint, que é um dos textos mais famosos, na verdade, da história do CLS, é o primeiro em que ele propôs a abordagem fenomenológica, que nós já vamos falar daqui a pouco, quando falarmos sobre o filtro fenomenológico e convergente a fenomenológica. E os três textos posteriores, como eu disse, são textos que pressupõem uma teoria da educação crítica, que é muito semelhante, pode ser bem compreendida a partir da exposição que o Duncan Kennedy faz dessa abordagem da educação nesses textos que estão aqui nas três primeiras fontes citadas. Vamos passar para o slide seguinte agora. Vamos caracterizar a preocupação da teoria tradicional. Quando, em termos da teoria jurídica tradicional, você faz uma classificação dos tipos de teoria no tocante à decisão judicial, geralmente, essa classificação leva em conta uma preocupação principal que o Gable chama de a preocupação da adjudicação burguesa. A preocupação da adjudicação burguesa tradicional é a preocupação com a contenção da discricionalidade. A depender de como a teoria se posiciona sobre a indeterminação do direito e sobre a contenção da discricionalidade, você tem diferentes classificações em que podem ser colocadas as teorias do direito. Então, essa classificação que eu coloquei aqui no slide, ela é um resumo de como você poderia classificar as distintas teorias da decisão de acordo com este problema da contenção da discricionalidade. Então, acompanhando aqui o modo como foi feita a classificação. Então, primeiro, diante do fato da indeterminação das regras jurídicas e do perigo da discricionalidade judicial, formam-se as seguintes posições, que são quatro. Duas posições formalistas e duas anti-formalistas. De um lado, você tem os formalistas. São aqueles que acreditam que a indeterminação, no caso, a capacidade das normas de serem interpretadas de múltiplas maneiras, a abertura das normas para múltiplas interpretações é que é chamada de indeterminação. Os formalistas acreditam que a indeterminação pode ser contornada e que a discricionalidade, como autorização para aquele que decide de escolher entre múltiplas alternativas de interpretação, que a discricionalidade pode ser contida, aproximando-se mais ou menos do ideal de uma única resposta correta para cada caso concreto. Nesse caso, você poderia caracterizar como formalistas radicais aqueles que acreditam que os métodos de interpretação e os meios da ciência jurídica tradicional já são suficientes para fornecer uma só resposta correta para cada caso. Então, positivistas como os conceitualistas alemães ou a escola da exegésia francesa estariam aqui, seriam os formalistas radicais. Esses acreditam que os meios disponíveis na ciência jurídica já são suficientes para conter a indeterminação, impedir a discricionalidade, gerar uma única resposta para cada caso concreto e provocar uma convergência entre os aplicadores do direito. E, do outro lado, você tem formalistas moderados. Cronologicamente, os formalistas moderados são os mais recentes dessa classificação aqui, porque essa é uma classificação que cai melhor para os antipositivistas de princípios, como o Dworkin, como o Alex. Esses seriam os formalistas moderados. Eles acreditam que os métodos e os meios da ciência jurídica não bastam. É preciso recorrer a princípios morais que são internos ao ordenamento jurídico. Uma vez que você recorre a esses princípios, levando em conta ou a obrigatoriedade ideológica que eles carregam consigo, ou uma ponderação axiológica que se faz entre eles, dependendo do autor de que você esteja falando, uma vez que você recorre a esses princípios morais, você conseguiria conter a indeterminação e a discrecionalidade e se aproximar, na maior medida possível, do ideal da única resposta correta. Do outro lado, você teria os antiformalistas. Os antiformalistas, eles acreditam que a indeterminação é incontornável e que a discrecionalidade é inevitável. concluindo, então, que uma pluralidade de decisões jurídicas é sempre possível e que entre essas alternativas, entre essas decisões jurídicas possíveis, há uma abertura de escolha. Elas estão sujeitas à escolha daquele que estiver tomando a decisão. Esses são os antiformalistas. Você tem dois sub-ramos dos antiformalistas também. Os realistas jurídicos americanos poderiam ser qualificados como antiformalistas radicais. Esses acreditam que o direito é plástico e manipulável bastante para que qualquer decisão seja possível para qualquer caso, bastando que você tenha suficiente criatividade argumentativa para pegar os meios que o direito lhe disponibiliza e direcioná-los para a decisão que você quer tomar. Enquanto os antiformalistas moderados, que seriam os positivistas contemporâneos, como Hart e Kelsen, os antiformalistas moderados acreditam que há uma pluralidade de sentidos possíveis entre os quais o juiz pode escolher, mas essa pluralidade é uma pluralidade limitada. é nos limites daquilo que permite o texto da norma. Então, todo texto da norma abre uma pluralidade limitada de possibilidades de interpretação. Entre essas possibilidades, a escolha do juiz é livre, mas a escolha não pode ultrapassar este leque de possibilidades que o texto da norma abre ou permite. Esses seriam os antiformalistas moderados. Mas toda essa classificação que eu estou propondo aqui, toda essa classificação pela qual nós acabamos de passar, é uma classificação das diversas teorias da decisão judicial no que se refere àquele problema, que é o problema da adjudicação burguesa, como disse o Gable, que é o problema da contenção da discricionalidade. Só que o problema central do ponto de vista do CLF não é o da contenção da discricionalidade. é o da relação entre direitos políticos. Então, agora vamos para o slide seguinte, para fazer desta outra caracterização. Quando o CLF se refere à teoria, ao formalismo, quando ele dirige ao formalismo boa parte das suas críticas, quando ele faz do formalismo um dos seus adversários principais, mas ele não está querendo dizer as teorias que acreditam na única resposta correta ou as teorias que acreditam na contenção da discricionalidade. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer teorias que fazem uma separação forte entre direito e política e que acreditam que decisões jurídicas podem ser técnicas e politicamente neutras. Então, veja só. Focante a possibilidade ou impossibilidade de uma decisão jurídica baseada em técnica neutra que não tome posição nas controvérsias jurídicas suscitadas pela legislação, pelos precedentes ou pelos casos concretos em exame, você pode distinguir, nesse caso, entre duas posições. Os formalistas ou tradicionais em que estariam praticamente todos aqueles que nós vimos antes, com exceção dos realistas, com exceção dos antiformalistas radicais, mas praticamente todos os demais se qualificariam como formalistas ou tradicionais. Esses são aqueles que veem o direito como um sistema unitário, um sistema que contempla sempre os mesmos valores, que representa uma espécie de consenso metapolítico que já foi alcançado sobre quais são as prioridades da comunidade e que dispõe de uma técnica, uma técnica com pretensão de cientificidade, que tornaria possível decidir de acordo com aquilo que o direito quer e não de acordo com aquilo que eu quero. É o que tornaria possível decidir de acordo com o direito requer e não de acordo com aquilo que quer ou acredita àquele que está tomando a decisão. Nesse caso, o formalismo que o CLS toma como seu adversário não é a crença na possibilidade de conter a discricionalidade. Ele é a crença na possibilidade de separar fortemente o direito político, fazendo com que exista uma decisão juridicamente correta que, no entanto, não tome posição política ou não dependa das convicções políticas daquele que está tomando a decisão. Nesse caso, os antiformalistas teriam a posição crítica e os antiformalistas, que é exatamente o tronco em que o CLS está se colocando, os antiformalistas veem o direito como um amálgama de contradições. Então, nesse caso, ali onde o formalista vê o direito como um sistema unitário, como um sistema em que todas as normas convergem para as mesmas direções, o antiformalista vê o direito como um amálgama de contradições. O ordenamento jurídico é o resultado de uma série de disputas que já foram limitadas no passado, e ele contém sinais ou avanços significativos, vitórias significativas de todos os lados destas disputas. Então, vejam só, eles veem o direito como um amálgama de contradições que representa o resultado de conflitos históricos entre forças de opressão e forças de luta contra a opressão. E, portanto, em qualquer ramo do direito, você encontraria sinais daquelas que foram as vitórias parciais e pontuais obtidas por ambos os lados desta disputa. É claro que, dado todo o mecanismo que favorece o status quo e a reprodução da opressão, é provável que o lado da opressão tenha um número muito maior de vitórias, de normas e decisões que o representam. mas, ainda assim, ele nunca consta solitariamente no direito. O direito não é formado por uma só voz. O direito não se define como um compromisso único com uma direção única, nem mesmo a direção da opressão. Na verdade, o direito que nós temos é construído por um processo que é de opressão de um lado e resistência do outro, em que houve avanços da opressão e houve vitórias contra a opressão. E todos estes resultados deixaram marcas em quais são as normas jurídicas e as decisões judiciais que hoje estão disponíveis como material jurídico de partido. Então, vejam, vem o direito como um amálgama de contradições que representa o resultado de conflitos históricos entre forças de opressão e forças de luta contra a opressão. E reproduz diariamente a cada novo caso concreto, a cada nova decisão que precisa ser tomada, uma arena aberta de disputa entre estas forças. Ele reproduz diariamente essa mesma disputa. Essa disputa é reaberta a cada novo caso concreto, em que você tem materiais disponíveis para um lado e para o outro e é uma questão de que direção se vai tomar com esta decisão agora. em que, para qual dos dois lados se vai jogar com esta próxima decisão que será tomada. Nessa arena de disputa, é impossível interpretar tanto as normas quanto os casos concretos sem tomar posição política em favor de ideologias e visões de mundo que já estão comprometidas quer com os opressores quer com os oprimidos. isso vai ficar mais claro a partir do momento que se tem um argumento contra a ideia de uma técnica neutra mas a ideia aqui é se cada novo caso concreto a ser decidido reabre a disputa entre opressores e oprimidos então dependendo de como o material disponível seja organizado dependendo de como ele seja interpretado e como ele se dirige para a decisão o modo como a deliberação jurídica como a decisão jurídica será feita inevitavelmente tomará partido em favor de um dos lados desta disputa ela não tem como permanecer neutra em relação à disputa e decidir de acordo com a vontade do direito porque o direito não tem uma só vontade ele não tem uma só voz o direito é uma cacofonia de vozes que estão representando lados diferentes das lutas e portanto quer você organiza essas vozes no sentido de tomar a decisão para um dos lados ou no sentido de tomar a decisão para o outro ela nunca será uma decisão neutra em relação à disputa que está sob consideração então neste sentido o antiformalismo do CLS é uma dissolução do mito da decisão jurídica neutra é uma reidentificação entre direito e política é uma consideração de que cada nova decisão judicial é uma reabertura da disputa entre opressores e oprimidos é uma reorganização da cacofonia de vozes que caracterizam a disputa jurídica para se ter uma nova vitória um novo avanço quer seja para um lado quer seja para o outro é essa caracterização que que distingue o ponto de vista do CLS dos outros pontos de vista possíveis a respeito da decisão jurídica eu vi que algumas pessoas no chat estão reclamando a respeito do áudio Nicola você pode me dizer como é que está a situação do áudio se está tendo alguma complicação para ouvir é professor é que o som do o som do que capta do microfone do seu fone o som está saindo um pouco abafado aí a gente queria perguntar se teria como testar o microfone do computador para ver se fica melhor tá deixa eu me ver deixa eu tentar entrar pelo computador no más que dann o as o o ah o o o o o o Obrigado. 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 Estão me ouvindo melhor agora? Sim. As pessoas no chat estão dizendo que sim. Ficou bem melhor. Obrigada. Ok. Então, eu tinha acabado de terminar a consideração desse slide. A respeito da separação entre direito e política. Então, exatamente. Vamos agora para o slide sobre os dois formalismos. Então, nós temos que distinguir o modo como o formalismo costuma ser utilizado na discussão jurídica tradicional do modo como o CLS trabalha com o conceito de formalismo. Eles têm uma certa área comum, mas eles não são o mesmo conceito e eles não se aplicam às mesmas teorias. Inclusive, algumas teorias que seriam anti-formalistas no primeiro sentido são, no entanto, formalistas no sentido que o CLS está criticando. Então, vejam só. O formalismo no sentido 1 é o formalismo da teoria jurídica tradicional. Ele se refere à questão da possibilidade ou não de contornar em determinação e de impedir a discricionalidade. Então, esse formalismo, ele responde sim a essas duas perguntas. De que seria possível contornar em determinação, seria possível impedir a discricionalidade e, portanto, é possível se aproximar daquele ideal da única resposta correta. Então, nesse caso, os formalistas respondem sim a ambas as questões e ele representa uma das posições dentro do debate jurídico interpretativo tradicional. Só que o formalismo no sentido que o CLS está propondo é muito mais amplo do que este, porque ele se refere a uma outra questão que não é a da contenção da discricionalidade. É a questão da separação entre direito e política. Então, no que se refere à questão da possibilidade ou não de separar entre direito e política e tomar decisões jurídicas fundadas numa técnica politicamente neutra, os formalistas respondem sim a ambas as questões. E eles representam a posição que cobre todo o debate jurídico interpretativo tradicional. Há um certo sentido em que ele poderia abarcar, inclusive, os realistas, mas não vamos entrar nesse mérito. Isso tem a ver com um debate específico sobre se o CLS representa uma ruptura ou uma continuidade com o realismo jurídico, que é um debate um pouquinho mais complicado de nós termos. Mas, certamente, abarcaria as outras três posições que nós vimos. Tanto o formalismo radical, quanto o formalismo moderado, como o antiformalismo moderado. E é neste segundo sentido que o CLS fala de formalismo. Então, o formalismo que o CLS está criticando é a crença de que são possíveis decisões jurídicas politicamente neutras. De que é possível tomar decisão num caso concreto que envolve uma disputa política sem que você tome posição nessa disputa política, realizando a vontade que é a vontade do direito e não o lado que você está tomando nessa disputa em particular. Acreditar nisso é que é ser um formalista, no sentido que o CLS rejeita e critica. Vai ficar mais claro por que o formalismo é falso, por que o formalismo é um problema, à luz de algumas das categorias novas que nós precisamos ver. Então, podemos passar agora para a próxima, para os conceitos novos. Alguns conceitos novos que são trazidos pelo CLS e que ajudam a entender por que o formalismo, neste sentido, é um mito, por que o formalismo é falso, ele é uma falsa imagem do direito. O primeiro é o conceito de trabalho jurídico. Esse conceito é inicialmente trazido pelo Duncan Kennedy e depois é repetido, mais ou menos com o mesmo sentido, por vários outros autores da primeira geração do CLS. O que o Duncan Kennedy chama de trabalho jurídico é o que vai substituir a ideia mais restrita de interpretação e aplicação de regras. O Duncan Kennedy sempre chama atenção para o fato de que quando as teorias do direito tentam mostrar como é que você interpreta e aplica o direito, elas partem de uma regra isolada ou um conjunto bem pequeno de regras que precisam ser interpretadas nos seus sentidos possíveis para decidir um caso concreto com base nelas. O que geralmente é uma hipersimplificação daquelas que são as reais possibilidades que estão abertas para o intérprete e uma hipersimplificação do número de passos ou considerações que serão necessárias numa decisão real. O Duncan Kennedy chama o processo inteiro de decisão desde como é que você vai interpretar o caso, quais regras você vai selecionar para relacionar com ele, como essa relação vai ser construída, como você vai trabalhar o encaixe ou desencaixe do caso naquelas regras, como você vai usar ideias de padrões gerais ou de exceções, como é que você vai fazer o ajustamento da decisão para aquele caso concreto, toda essa multiplicidade de passos, ele chama isso de trabalho jurídico. Então vejam como está colocado aqui no slide. Longe de ser uma atividade em que uma única norma se refere ao caso e trata-se apenas de interpretá-la e aplicá-la para decidir esse caso, a interpretação e aplicação do direito é uma sequência de escolhas ou estratégias. Descrever os fatos do caso dessa forma ou daquela e dependendo de como você descreve os fatos do caso, você tem um caso diferente. Relacionar com essa norma ou com aquela. O Duncan Kennedy insiste muito na ideia de que quando as teorias tradicionais da decisão mostram um caso para ser relacionado com uma regra específica, elas já tomaram uma decisão de como é que o caso vai ser interpretado e com qual norma ele vai ser relacionado, que é uma decisão que está em aberto no processo decisório real. Nos processos deliberativos reais, estas coisas ainda precisam ser feitas e elas fazem parte do chamado trabalho jurídico. Relacionar com esta norma ou com aquela. Interpretar a norma desta maneira ou daquela outra. Tratar o caso como encaixado na norma ou como desencaixado dela. Tratá-la como uma regra geral, tratar aquele caso como regra geral que não pode fugir à norma ou como uma exceção que justifica um afastamento total ou parcial ou um ajustamento total ou parcial do conteúdo da norma. Todas essas considerações vão pedir daquele que estiver interpretando uma série de escolhas que sejam feitas. E a cada um dos passos que ele tomar uma decisão diferente quanto a estas escolhas, ele vai ser levado a uma forma diferente de interpretação e de aplicação do direito. Então a totalidade disso se chama trabalho jurídico. E lá na frente, quando nós virmos o exemplo, nós vamos usar um exemplo que o Duncan Kennedy também utiliza, que é o exemplo da greve de ônibus, onde vai ficar bem claro o conceito de trabalho jurídico. Como é que o trabalho jurídico é uma atividade muito mais complexa do que aquilo que as teorias da decisão querem fazer parecer que a interpretação é. E como envolve um número muito maior de passos e de escolhas que não tem como ser feitas de modo politicamente neutro. Em seguida, o conceito de filtro fenomenológico. O filtro fenomenológico é uma série de convicções e preferências não jurídicas com que eu chego até o caso concreto, eu encarregado de tomar a decisão, devido ou à minha formação cultural, ou à minha formação jurídica, ou à minha posição de classe, ou eventos da minha biografia individual. É uma série de convicções e preferências com que eu chego até o caso que me fazem interpretar, seja o caso, seja a norma, numa certa relação em vez de outra. Isso representa o filtro fenomenológico com que eu estou trabalhando. Isso representa o filtro fenomenológico com o que eu estou interpretando tanto o caso quanto a norma. Então, vejam aqui, filtro fenomenológico. O modo como nós interpretamos o caso ou uma norma depende de uma série de convicções e valorações que carregamos conosco sobre os indivíduos, sobre a sociedade, sobre o Estado, sobre o papel do direito e o papel da coerção. Sem esse filtro, quer dizer, sem que eu trouxesse essa bagagem extrajurídica, sem que eu tivesse uma série de convicções e valorações que são biográficas, que são de classe ou que são de formação jurídica, sem que eu tivesse este filtro fenomenológico, nenhum caso ou norma pareceria suficientemente determinado para ser compreendido. Então, as normas têm uma indeterminação tão grande e os casos têm uma indeterminação interpretativa tão grande que, para que uma norma pareça para mim como tendo um certo sentido que é mais razoável que os outros, ou um caso como tendo um certo sentido que é mais razoável que os outros, é preciso que aquele sentido mais razoável tenha se feito tal, tenha se produzido como tal à luz de um filtro fenomenológico com que eu estou lendo aquele caso concreto. À luz do filtro fenomenológico que eu trago comigo e que faz com que aquela norma seja interpretada num sentido específico. Quando nós estávamos vendo a questão sobre as normas universais e abstratas, lá na primeira aula do nosso curso, eu usei um exemplo que era o da norma que falasse a respeito da periculosidade do indivíduo que estivesse sendo investigado e essa norma fosse interpretada e aplicada por uma autoridade policial que tivesse uma série de convicções racistas e que tivesse sido formado numa prática policial que já fosse ela mesma racista. O que aconteceria neste caso, traduzindo para os termos que nós estamos introduzindo agora, é que aquela norma altamente indeterminada estaria sendo concretizada por meio de um filtro fenomenológico racista, por meio de um filtro fenomenológico formado por uma série de convicções, por exemplo, convicções entre qual é a relação entre cor da pele e periculosidade dos agentes, sobre quem é mais provável que seja o bandido, quem é mais provável que seja perigoso, quem é mais provável que represente uma ameaça real dentro de um contexto concreto. Então, à luz deste filtro fenomenológico que é racialmente discriminatório, aquela norma cujo conteúdo no papel é racialmente neutro é assim interpretada por este agente como um padrão concreto de aplicação que já faz uma diferenciação de raça que, embora não estando contida na norma mesmo, está contido no filtro fenomenológico com que ele está trabalhando. Da mesma maneira como nós podemos falar nesse caso de um filtro fenomenológico marcado por uma discriminação racial, nós podemos falar, na maioria dos casos jurídicos, de filtros fenomenológicos em favor do status quo, de filtros fenomenológicos em favor da reprodução das relações de opressão que acabam se reproduzindo mesmo que nós não percebamos e que faz com que a maioria dos juristas tenha uma interpretação conservadora das normas que eles confundem com a interpretação tecnicamente jurídica das normas. Eles têm uma interpretação conservadora à luz do filtro fenomenológico que eles já traziam consigo e que é altamente reforçado e sofisticado pelo ensino jurídico dentro da faculdade de Direito e confundem essa interpretação a que se chega à luz deste filtro fenomenológico conservador com aquela que é a tecnicamente correta ou a tecnicamente obrigatória. Vamos para o item seguinte para nós falarmos disso, dessa convergência fenomenológica que se opera entre os aplicadores. Convergência fenomenológica é a consequência disso que eu acabei de dizer. É a consequência deste fenômeno que eu estava explicando. O motivo por que, segundo o CLS, é dada toda a indeterminação dos casos e das normas. A maioria dos juristas acaba tendo interpretações uniformes, acaba interpretando da mesma maneira, é que, número um, a formação cultural anterior à universidade os predispõe a um filtro fenomenológico pró-status quo e pró-opressão. Eles já vieram de uma sociedade marcadamente desigual em que a maioria das convicções e valorações que são compartilhadas pelas pessoas convergem para a reprodução do status quo de desigualdade e opressão. Então, eles já chegam com esta bagagem, esse já é o filtro fenomenológico com que eles chegam à universidade. Lá, esse filtro é reforçado pelo fator 2, a formação profissional na universidade. em grande parte, aquilo que vai ser muito bem explicado certamente no próximo encontro pelo Felipe é exatamente o compromisso que a faculdade de direito tem com a produção de um certo tipo de cegueira política, com a produção de um desver da injustiça, que é um aprofundamento de toda esta bagagem fenomenológica anterior com que você já chega devido ao fato de você pertencer a uma sociedade opressiva. Então, se você chega de uma sociedade em que uma série de presunções discriminatórias de raça já fazem sentido naquela sociedade porque ela é racista, você já chega com esta bagagem à universidade. Quando o professor começar a explicar cada uma das normas a partir de casos concretos que reforçam as convicções que você já tinha antes, que reforçam esses filtros que você já traz com você, o que vai acontecer nesse caso é um reforço a uma naturalização destes filtros fenomenológicos com vieses opressivos que você já está trazendo consigo, fazendo com que eles sejam incorporados como parte da técnica jurídica. Então, neste caso, nós podemos... Eu preciso que tire aqui para continuar fazendo a leitura do... Então, o número 2 é a formação profissional na universidade. O número 3 são as condições e privilégios dos juristas enquanto classe profissional. Então, se os seus vieses de confirmação da opressão já não forem suficientes pela bagagem que você traz antes da universidade, pela formação pró-status quo que você recebeu durante a universidade. Então, eles podem ser confirmados e definitivamente solidificados pelo seu privilégio de classe depois da universidade. Na medida em que você passa a pertencer a uma classe social que tem maiores oportunidades, que tem um tratamento diferenciado por parte da própria população como um todo, que tem tratamento diferenciado em praticamente todos os contextos sociais, você passa a ter acesso a uma renda diferenciada, você passa a frequentar lugares em que as pessoas desta mesma classe são as pessoas que estão presentes, você passa a se acostumar a discutir os problemas sociais apenas com outras pessoas que pertencem a essa mesma classe e que reforçam esses mesmos vieses de classe com que você está trabalhando, de tal maneira que todos os vieses que você trouxe consigo e que foram reforçados durante o ensino universitário são agora solidificados e naturalizados de um modo tal que você passa a ter certeza que aqueles vieses de opressão representam a única visão possível da realidade social. Então, isto é o que produz a convergência fenomenológica. Isto é o que faz com que, apesar de toda a indeterminação das normas, a visão dos juristas seja grandemente uniforme a respeito de como interpretar os casos e de como interpretar as normas. Então, vamos ver o parágrafo todo. O motivo por quê? Dada toda a indeterminação dos casos e das normas, a maioria dos juristas acaba tendo interpretações uniformes deles é que, número um, a formação cultural anterior à universidade, dois, a formação profissional na universidade, e três, as condições e privilégios dos juristas enquanto classe profissional produzem vieses socialmente convergentes de sustentação do status quo e de legitimação da exploração e da marginalização de grupos oprimidos. Então, é interessante aqui como o CLS pega as duas preocupações sobre indeterminação e sobre discricionalidade da teoria tradicional e se posiciona sobre os dois com viés críticos, fazendo um giro crítico do modo como eles tradicionalmente são tomados. A indeterminação, do ponto de vista do CLS, é, na verdade, muito maior do que aquela que a teoria tradicional supõe, porque não é só aquela indeterminação de como uma norma isolada tem vários sentidos possíveis. Ela é a indeterminação de que os casos podem ser interpretados de múltiplas maneiras, as normas de múltiplas maneiras, existem múltiplas normas com que eu posso relacionar os casos, eu posso abrir argumentos de exceção, argumentos de ajuste, posso fazer analogia, a indeterminação é muito maior, é uma explosão de indeterminação muito maior do que a teoria tradicional está supondo. E, no entanto, apesar de a indeterminação ser infinitamente maior do que aquela que a teoria tradicional supõe, a discricionalidade, no sentido de uma falta de uniformidade de decisório entre os juristas, é muito menor do que aquela que você esperaria. Mas quem está realmente contendo a discricionalidade, quem está realmente contendo a divergência, não é a técnica jurídica. Quem está realmente contendo a divergência é o filtro fenomenológico de classe que, a partir de uma série de vieses de status quo e de opressão, faz com que a maioria dos juristas interprete os casos e as normas da mesma maneira. É isso que faz com que exista uma imensa uniformidade entre os juristas. E essa uniformidade não é, como visto pela teoria tradicional, ela não é uma uniformidade boa. Ela não é aquela uniformidade que está realizando o ideal de segurança jurídica. Porque, em geral, quando se fala do ideal de segurança jurídica, o que você quer dizer é a segurança jurídica daqueles que estão na condição de privilégio. O que você quer é a segurança jurídica de que os privilégios não serão revertidos. É a segurança jurídica de que aqueles que estão sendo sistematicamente explorados não se darão conta da sua exploração e não a reverterão por nenhum meio violento ou não violento. É esta segurança jurídica que está diretamente em jogo e que geralmente interessa ao direito. Então, aquela uniformidade que é produzida pelos vieses de face não é uma uniformidade em favor dos oprimidos, é sempre contra os oprimidos. É esta uniformidade contra os oprimidos que precisa ser sistematicamente denunciada pela questão do filtro fenomenológico. E aí você retoma aquela ideia de que o direito é uma colcha de retalhos com vitórias de ambos os lados da disputa. Ele é um campo de batalha com corpos estendidos tanto dos opressores quanto dos oprimidos, embora em quantidade profundamente desigual, pela ideia de que o material jurídico disponível lhe permite reverter essa uniformidade. Ele permite que você subverta essa uniformidade, que você denuncie o que está por trás desta uniformidade e que você lute contra ela, que você se enfrente com ela diretamente. Então, esta uniformidade, a partir desta convergência fenomenológica, ela deságua neste conceito que aqui está, que é o conceito de conservadorismo técnico, que é o conceito que, em última instância, mostra por que não é possível uma técnica neutra, por que não é possível decidir de acordo com a vontade do direito sem que você, enquanto pessoa, tome lado na disputa entre opressor e oprimido. Então, o conservadorismo técnico. Então, vamos lá. Por isso, toda vez que o jurista acredita que esteja aplicando uma técnica jurídica neutra para decidir, que ele esteja interpretando casos segundo esquemas habituais, relacionando os casos com regras com que os livros mandam relacioná-los, interpretando os conceitos do modo que recomenda a doutrina majoritária, ajustando o seu entendimento aos tribunais superiores, etc. Então, toda vez que o jurista acredita que ele esteja aplicando uma técnica jurídica neutra para decidir, o que ele está, de fato, fazendo, quer ele saiba, quer não, quer ele queira, quer não, é tomando uma posição política pró-status quo e pró-reprodução da opressão, que chega a ele com a aparência de neutralidade. Boa parte do ensino jurídico é um treinamento para que você não veja que a técnica jurídica tem um viés de opressão e para que você acredite que essa técnica jurídica é politicamente neutra e que você, como jurista, está na obrigação de não se posicionar politicamente a respeito das questões que estão sendo decididas para que elas sejam decididas segundo a vontade do direito, segundo esta técnica neutra que está acima das disputas políticas, quando, na verdade, ela não está acima, ela só está comprometida com o viés do opressor. Ela só já tomou um lado desde o princípio e esconde sistematicamente o lado que ela tomou. É com isso que ela está diretamente comprometida. É isto que o ensino jurídico precisa produzir naquele que passa pelos bancos escolares. Uma capacidade de desver a política, de desver a injustiça, pela qual ele tome sempre decisões pelo viés da opressão, acreditando estar aplicando uma técnica neutra a que ele é obrigado a aderir devido àquelas que são as obrigações jurídicas internas. Esse é o conservadorismo técnico de que você está falando. Você acredita estar aplicando uma técnica neutra quando, na verdade, você está aplicando um conjunto de estratégias que tomam o lado dos opressores. Você está deixando de ver o conjunto de estratégias alternativas que poderiam ser arranjados e aplicados para subverter aquele padrão convergente de reprodução do status quo e de reprodução da opressão. Podemos ir para o slide seguinte. Sabendo disso, o que fazer? O que o CLS recomenda que você faça em vez de aderir ao padrão do conservadorismo técnico? Ele recomenda diretamente que você abrace uma jurisprudência política e que você se torne militante de uma advocacia engajada. Então, vamos ver o que eles querem dizer com isso. Primeiro, a jurisprudência política. Se trata de assumir que o direito... que o direito é só uma forma, entre outras, de lutar das disputas políticas. é uma forma de lutar as disputas políticas com uma linguagem particular, com uma técnica particular, mas ela é apenas outra forma de trabalhar aquelas que são as disputas políticas tradicionais. Então, assumir que o direito é mais uma arena em que se lutam as mesmas lutas da política. interpretar os ramos do direito, as normas do direito e os casos do direito como capítulos dessas lutas. Capítulos que resultam das batalhas do passado e que fornecem armas para novas batalhas do presente, que são aquilo que eu havia dito antes. O material jurídico que existe, ele é resultante de vitórias tanto dos opressores quanto dos oprimidos, e ele fornece armas tanto para estratégias em favor de um quanto para estratégias em favor do outro. De tal modo que a única ruptura possível com um ponto de vista conservador é assumir em cada batalha o lado dos oprimidos, motivo pelo qual o nosso lavrador de café está aqui nos fiscalizando. É assumir em cada batalha o lado dos oprimidos e usar as armas do direito do modo que mais permita avançar a sua luta social contra as opressões de que eles são vítimas. Quero chamar a atenção para algumas coisas aqui. Então, assumir, neste caso, o lado dos oprimidos implica, em primeiro lugar, que você identifique em cada caso concreto que vai ser decidido que aquele caso concreto não é uma ocorrência pontual, um conflito privado entre determinados indivíduos que precisa da solução mais prática e rápida possível da parte do direito. Não, aquele conflito individual ele é uma manifestação específica de uma série de conflitos sociais no nível macro, de um conflito que tem importância política macro e você vai ter oportunidade de intervir, ainda que seja numa dimensão modesta desse conflito, não apenas usando os materiais disponíveis para decidir em favor do oprimido, mas gerando com a sua decisão novos argumentos e, portanto, novos materiais que poderão ser utilizados por outros que queiram ir nesta mesma direção. Então, em parte, passa por você reconhecer em cada disputa uma oportunidade de uma batalha, ainda que no nível micro, entre opressores e oprimidos. O que não quer dizer que vai ser sempre fácil identificar qual dos lados representa qual, em alguns casos vai, em outros casos não, o que não significa que um dos lados vai ter inteira razão e o outro lado não vai ter, não significa nada disso. Você começar a enxergar as disputas entre opressores e oprimidos tal como se manifestam no direito não vai simplificar os casos para fim de decisão. Se vai fazer alguma coisa, é complexificá-los muito mais, mas vai fazer com que você pare de tentar ver naquele caso algo distinto de uma disputa política. Pare de tentar ver naquele caso uma oportunidade de aplicação de uma técnica neutra que se afasta da política e que se recusa a ver as questões de justiça política que estão envolvidos em cada uma daquelas situações. Mas eu também quero chamar a atenção para o finalzinho aqui. Usar as armas do direito do modo que mais permita avançar a luta social dos oprimidos contra as opressões de que eles são vítimas. E, portanto, aqui você também precisa evitar uma figura que é uma figura tão danosa quanto a do jurista que se vê como um técnico neutro, que é a figura do jurista que se vê como um salvador, o salvador burguês da classe dos oprimidos. É o jurista que considera que a função dele é paternalisticamente liberar as classes oprimidas da sua opressão de um modo que não tem nada a ver com a luta social que essas classes já estão empreendendo e não se comunica com aquele que é o ponto de vista que estas classes têm a respeito da sua própria opressão. A figura do liberador burguês, a figura do salvador burguês, é a figura que permite que você se coloque na posição de ser aquele que vai ter o iluminismo de justiça, de ser aquele que ilustradamente vai ver acima do ponto de vista dos próprios oprimidos aquilo que os oprimidos veriam se eles fossem tão ilustrados quanto você. Aquilo que os oprimidos quereriam se eles pertencessem à mesma classe social que você e tivessem tido as mesmas oportunidades que você teve. Não, se trata de outra coisa aqui. Se trata de você observar que já existem lutas sociais em curso em que os próprios oprimidos tomam nas suas mãos a tarefa de lutarem contra a sua opressão e que se a sua decisão vai se mobilizar em favor dos oprimidos não é para salvá-los a despeito da luta que eles já fazem mas para contribuir com meios que avancem a luta que eles já fazem contra a sua opressão e por isso é necessário identificar onde exatamente está essa luta onde estão os seus meios de resistência quais são os capítulos atuais dessa luta ou seja pelo que que esta luta está lutando neste exato momento quais são as vitórias necessárias nas batalhas deste momento concreto para que você possa fornecer os meios necessários não para lutar por eles mas para fazer avançar para remover os obstáculos jurídicos que impedem de avançar a luta social que eles já empreendem contra a sua própria opressão nós vamos ver um exemplo disso quando ouvirmos os exemplos daqui a pouco a advocacia engajada está dentro dessa mesma direção contribuir seja como advogado seja como defensor como promotor como juiz como parecerista como assessor como pesquisador como professor etc então independe de que você tenha uma profissão jurídica específica independe de que você esteja de um dos lados da questão específica é contribuir em qualquer um desses para tornar visíveis os conflitos do presente para denunciar o caráter ideológico da doutrina jurídica tradicional para criar teses e posições alternativas que fortaleçam a luta dos grupos oprimidos para recolher e abastecer os movimentos organizados de dados e conhecimentos necessários para sua luta bem como formar outros juristas com pontos de vistas críticos que se juntem a essa mesma luta tudo isso faz parte da advocacia engajada e portanto inclusive as mudanças que nós produzamos no ensino jurídico e as mudanças no sentido de fazer com que a formação jurídica universitária se torne mais crítica mais interventiva e mais transformadora são partes desta mesma advocacia engajada de que nós estamos falando em última instância o nosso curso é parte dessa advocacia engajada de que nós estamos falando vamos passar para os exemplos agora que vai ser a nossa última parte vamos para um exemplo um é um exemplo que é dado pelo próprio Duncan Kennedy em dois artigos com que ele trabalha com a visão fenomenológica ele explora este este exemplo e o exemplo é muito interessante é muito didático para que você entenda do que ele está falando para que nós consigamos reunir inclusive tudo de que nós estamos falando desde agora então vamos lá neste exemplo você tem uma série de trabalhadores de várias empresas de ônibus que estão em greve houve uma greve geral de ônibus na cidade e chega até você uma situação que é informada pelas seguintes normas e pelo seguinte caso as normas a legislação condena como abusivas greves de trabalhadores de ônibus que não mantenham pelo menos 20% da frota circulando e autoriza em caso de greve abusiva os empregadores a contratarem novos funcionários temporários para cumprir com aqueles 20% então essa é a situação das normas quando você vai consultar as normas sobre aquela situação você chega à conclusão de que há uma regra que considera que manter menos do que 20% da frota em circulação em caso de greve decreta aquela greve como abusiva e se a greve for considerada abusiva então temporariamente os empregadores estão autorizados a contratar funcionários para preencher aquela cota de 20% o caso que chega até você é o seguinte houve uma greve geral na cidade que não está cumprindo com os 20% mínimos por que não está cumprindo não está cumprindo esclarece o Duncan Kennedy porque o sindicato dos trabalhadores dos setores de transporte chegou à conclusão à luz das greves anteriores que quando esses 20% mínimos legais são cumpridos não existe um impacto suficiente uma ruptura suficiente com a normalidade e a rotina da população que faça com que a população se volte contra as empresas de ônibus não existindo esse impacto suficiente o que vai ocorrer é uma série de atrasos e demoras que voltam a população contra os funcionários das empresas de ônibus e não contra os empresários e que criam um ambiente que é hostil de negociação em que os empregados são obrigados a aceitar o mais rápido possível ofertas que muitas vezes não correspondem àquelas que são as reivindicações históricas que eles estão trazendo então eles resolvem incrementar a situação de caos produzida por essa greve para trazer à tona para a população qual é a real situação pela qual eles estão passando na precarização do seu trabalho e não cumprir com esse 20% mínimo de circulação da frota de ônibus os empregadores conseguiram que a greve fosse decretada como ilegal e começaram a contratação de novos funcionários contrataram novos funcionários temporários para cumprir com aqueles 20% os grevistas se deitaram na pista em frente às garagens para evitar que os ônibus circulassem eles se deitaram na pista para impedir que os ônibus saíssem da garagem e que aqueles 20% da frota passassem a circular e o pedido que está chegando até você aqui nesse caso você como juiz que é aquilo que o Duncan Kennedy quer mostrar nesta situação aquilo que está chegando até você é um pedido de remoção forçada dos manifestantes e de demissão com justa causa daqueles que estão se manifestando certo esse é o caso eu posso disponibilizar assim o PDF sem nenhum problema depois então o que está chegando até você é esse pedido a pedido de remoção forçada dos manifestantes e de demissão com justa causa daqueles que estão impedindo que os ônibus circulem normalmente e aí eu coloquei aqui duas perguntas que são as perguntas com que o Duncan Kennedy trabalha também no artigo o que faria a adjudicação tradicional diante desse caso e o que poderia fazer a adjudicação crítica em relação a esse caso o Duncan Kennedy diz que no termo da adjudicação tradicional o que provavelmente o jurista bem treinado faria aqui é o seguinte ele saberia que ele está lidando com um caso de greve ele saberia que a situação de greve está sujeita a determinadas limitações que distinguem uma greve legal da ilegal ele consultaria as normas que determinam quais são os critérios da greve legal e chegaria à conclusão de que uma delas no caso do setor de transportes é a manutenção de 20% da frota circulando veria que essa condição não foi cumprida neste caso concreto e portanto a greve é de natureza legal chegaria em seguida à conclusão consultando a outra norma de que no caso de uma greve legal os empregadores estão autorizados a criar empregos temporários para cumprir com aqueles 20% de circulação da frota e que portanto os manifestantes não estão autorizados a impedirem que esses 20% circulem e portanto a manifestação que eles fizeram na frente das garagens é tão ilegal quanto a greve que eles estão levando adiante dessa maneira você decidiria pela imediata remorção desses manifestantes e pela autorização aos empregadores de demiti-los com justa causa por estarem abusando do seu direito de greve essa é a decisão tradicional a que você chegaria esta decisão é a decisão que este ramo do direito e aqui nós estamos falando de um ramo do direito que tradicionalmente é visto como comprometido com a visão dos trabalhadores estamos falando do direito do trabalho seja na sua versão americana seja na sua versão brasileira mas o raciocínio num caso concreto desse tipo aqui seria muito semelhante em ambos os casos o raciocínio tradicional é o de ver essa linha de raciocínio que eu acabei de descrever como sendo a linha técnica necessária e como sendo o único raciocínio jurídico possível neste tipo de situação pois bem ele não é o único possível porque ele resulta de uma série de escolhas que são feitas em vários passos do processo interpretativo e que levam você numa certa direção em vez de outra por exemplo a questão da decretação a questão da exigência dos 20% você pode como jurista ver a legislação que estabelece o mínimo de 20% como sendo uma conquista dos cidadãos é a conquista dos cidadãos de que mesmo que exista uma greve de ônibus vai haver pelo menos 20% da frota circulando ou você pode ver por aquilo que ela provavelmente é essa norma que exige os 20% é provavelmente uma vitória dos opressores sobre os oprimidos ela é provavelmente uma vitória dos empregadores para fazer com que exista uma circulação mínima de frota que dê a eles o poder de barganha necessário para que eles possam forçar os trabalhadores a aceitarem condições menores do que aquelas que seriam as ideais e que representam as suas verdadeiras demandas em caso de greve e possam muito mais facilmente jogar a população contra esses manifestantes contra os grevistas em caso de recusa de propostas que sejam precarizadas feitas por esses mesmos empregadores uma vez que você reconhece que é diante disso que você está em jogo é sobre isso que nós estamos falando nós estamos falando aqui de uma norma que é a norma que na prática permite que os empregadores mantenham os seus empregados em condições precárias e permitem que quando eles exerçam o justo direito de greve eles não tenham a margem de negociação suficiente para que as suas demandas sejam atendidas para que as suas demandas sejam compreendidas por toda a sociedade e para que eles consigam ter uma reversão da sua situação de precarização uma vez que você entenda isso você entende que o raciocínio que a técnica neutra está tentando levar você neste caso concreto específico é apenas a confirmação daquele privilégio que o opressor conseguiu obter no momento da legislação o que a técnica quer é que você confirme o privilégio com um nome específico de justiça é que você confirme o privilégio do poder de barganha do empregador dizendo que isso é para a proteção do cidadão que isso é para a proteção daqueles que são os usuários de ônibus quando na verdade isso é para a proteção daqueles que são os empregadores daqueles que são os donos das empresas de ônibus é isso que a técnica neutra está tentando fazer você fazer você fazer aqui fazer você reconhecer aqui uma vez que você saiba disso então você sabe que tudo que você precisa para esta para conseguir reforçar esse movimento de os oprimidos que já está lutando contra a opressão eles já estão em greve eles já são um sindicato eles já conseguiram chamar uma greve geral eles conseguiram 100% de adesão a essa greve eles estão dispostos a se manifestar na frente da garagem nada disso foi você jurista que fez tudo isso são os oprimidos já se organizando contra a sua opressão tudo isso é uma luta que já está em curso tudo o que eles precisam é de alguns dias a mais tudo o que eles precisam é de alguns dias a mais sem que essa circulação dos 20% se realiza tudo o que eles precisam é de um pouquinho mais de poder de barganha com que eles possam forçar que as suas reivindicações sejam reconhecidas e eventualmente atendidas no processo de negociação e isto você tem como proporcionar eles de diversas maneiras você pode você pode levantar questões a respeito da declaração daquela greve como sendo greve ilegal você pode levantar questões a respeito das provas que foram utilizadas você pode levantar questões a respeito sobre se aquele critério dos 20% se aplicaria a essa greve em particular ou não se aplicaria se esse critério dos 20% em circulação não foi de alguma maneira violado pelo próprio empregador de alguma outra forma naqueles que foram seus primeiros comportamentos diante dos primeiros padrões de greve a partir de quando está sendo contada esta exigência se ela já se aplicaria desde agora ou não caso essa seja uma liminar se essa liminar tem urgência ou não tem urgência em vista daqueles que são os prejuízos produzidos se esses prejuízos já estão suficientemente provados dentro desta situação específica e você pode em cada um desses passos tomar uma decisão diferente daquela que a técnica tradicional queria que você tomasse e dar a cada uma dessas decisões um pouco mais de dias um pouco mais de tempo para que aquele comando de greve consiga a visibilidade necessária e o poder de barganha para a sua negociação e mais até e há uma é uma das partes mais interessantes do exemplo dado pelo Duncan Kennedy ele diz se tudo isso falhar se tudo isso for contraposto se nada disso for possível você ainda tem um mecanismo de reinterpretar a situação inteira você poderia por exemplo ao invés de ver os os grevistas que estão se deitando na rua para impedir que os ônibus saiam da garagem como sendo grevistas com uma postura ilegal ao invés de interpretar assim vocês poderiam interpretar esses grevistas como usando a sua liberdade de manifestação a sua liberdade de expressão e de manifestação para protestar contra uma cláusula de 20% obrigatórios que atinge diretamente o seu poder de barganha e que enfraquece a sua capacidade de greve enquanto trabalhadores e nesse caso eles não estariam ali impedindo os 20% de frota de circular eles estão ali chamando visibilidade popular para a situação precarizada que a sua própria organização de greve costuma ter devido àqueles 20% que lhes são cortados e dessa maneira se você tomasse uma decisão com base nessa reinterpretação da situação você pode ganhar 15 dias 20 dias 30 dias 40 dias para esse comando de greve até que os empregadores criem alguma outra alternativa que passe por cima da sua cabeça que chegue a outra autoridade para decidir em contrário isso pode já ser suficiente para esse comando de greve conseguir o que ele quer para ele fazer com que a imprensa cubra quais são as suas verdadeiras demandas para ele mostrar com visibilidade popular e talvez com visibilidade inclusive nacional qual é a situação de precarização a que ele está sendo submetido e por que ele precisou protestar daquela maneira tão ostensiva contra esta situação de negociação e isso pode já ser suficiente para que este movimento social já organizado já em curso consiga atingir os seus objetivos portanto como jurista aqui você tem uma oportunidade incrível de mobilizar os meios que o direito já dispõe para que você proteja os oprimidos e para que você ajude a luta dos oprimidos a alcançar mais facilmente aquele que é o seu objetivo então este é o exemplo com que ele trabalha eu coloquei aqui no outro slide um outro número de exemplos que nos dá oportunidade de falar inclusive de uma situação recente que é bastante preocupante uma série de pesquisadores sociais de cientistas políticos e de juristas que discutem o fenômeno do populismo de direita das novas formas de fascismo de como o neoconservadorismo está tentando se apropriar da esfera pública política e jurídica de um modo cada vez mais forte e como ele tem chegado ao poder em inúmeros países e quais tem sido as estratégias que eles têm utilizado vários desses pesquisadores utilizam um termo chamado libertarianismo opressivo e o libertarianismo opressivo é basicamente o uso das liberdades clássicas para defender padrões que são ou fundamentalistas religiosos ou padrões que são discriminatórios em matéria de gênero raça orientação sexual mas tudo em nome das liberdades clássicas tudo em nome das liberdades individuais então os casos que eu selecionei aqui são todos eles exemplos daquilo que se chama de libertarianismo opressivo a norma a norma de que nenhuma pessoa pode ser obrigada a agir contra a sua convicção religiosa e esta norma em princípio ela é uma proteção para que o indivíduo possa ter a sua própria convicção religiosa e não seja forçado a aderir a uma convicção religiosa diferente da sua ou a violentar a sua convicção religiosa individual o que foi uma conquista de luta contra o absolutismo de luta nas guerras religiosas foi num determinado momento uma conquista progressista mas ela agora é apropriada e é manipulada numa direção que é profundamente conservadora e neofundamentalista neofascista no modo como ela se realiza então aqui tem uma sequência de três casos em que isso acontece caso um caso real abricano a confeitaria se recusa a fazer bolos de casamento para casais gays porque o casamento gay contraria a crença religiosa do dono da confeitaria e o modo como esse caso foi apreciado na Suprema Corte norte-americana foi a de estender o direito de liberdade religiosa do dono para a própria confeitaria e dizer que se a confeitaria fosse obrigada a atender ao casal gay ela estaria violando a liberdade religiosa do seu dono e a liberdade religiosa da própria confeitaria como se a pessoa jurídica gozasse desta mesma proteção caso dois a empresa se recusa a fornecer anticoncepcionais aos funcionários porque a religião dos donos é contra anticoncepcionais esse é o caso Roblob que foi julgado nos Estados Unidos havia uma legislação estadual que mandava que juntamente com o contra-chefe fosse passado aos funcionários de cada uma das empresas um certo número de anticoncepcionais como uma medida geral de reforçamento da liberdade reprodutiva e a empresa se recusou a fazer isso colocando na verdade em dinheiro o valor que seria o dos anticoncepcionais para não distribuí-lo aos seus funcionários por causa das convicções religiosas dos donos novamente a decisão que foi tomada na Suprema Corte estendeu para a empresa a liberdade religiosa que é própria da pessoa e disse que a empresa estava liberada de cumprir com essa obrigação se ela violava a sua liberdade religiosa caso 3 a funcionária de um cartório público se recusa a fazer o registro de um casamento gay porque tal casamento contraria a sua crença religiosa também caso caso americano real julgado recentemente não é tão antigo assim foi há 5 anos atrás mas este caso foi um em que a funcionária perdeu ela foi demitida embora ela tenha se tornado desde então um ícone um marte que aparece em vários movimentos de direito em várias passeatas de Trump inclusive como aquela que tinha direito a sua liberdade religiosa lutou por esta liberdade religiosa e estava disposta inclusive a perder o seu emprego se fosse para manter esta liberdade religiosa então vejam que em todos esses casos aqui o que está acontecendo é que uma pessoa jurídica que está obrigada a atender a todos igualmente está pretendendo uma dispensa desse tratamento igual com base numa liberdade religiosa que caberia aos donos e uma liberdade religiosa que não lhe dá o direito de tratar as pessoas desigualmente ou uma funcionária pública que está obrigada a agir como tal para fazer os registros igualitários na forma da lei está se recusando a fazer esses registros igualitários por causa de uma convicção religiosa privada que não tem a ver com a sua função pública própria o que está acontecendo aqui é uma manipulação estratégica específica das liberdades pessoais para que elas possam trazer pela porta dos fundos aqueles que são os preconceitos e discriminações religiosas e políticas normais dentro da sociedade no sentido de predominantes ainda dentro da sociedade para que eles possam ser contemplados com uma faceta jurídica de legitimação isso é exatamente o que o libertarianismo opressivo é é o uso das liberdades individuais para trazer à tona estas formas de opressão com uma faceta jurídica de legitimidade aqui é importante que você observe como à luz da adjudicação tradicional você teria dificuldade de enxergar qual é a manipulação que está em jogo aqui você tem dificuldade de enxergar pelo seguinte em princípio vários dos direitos individuais inclusive as liberdades clássicas já foram estendidas em vários casos concretos para pessoas jurídicas ou para funcionários públicos no exercício da sua função e segundo o raciocínio do liberalismo jurídico tradicional se você já estendeu alguns direitos dos indivíduos para a empresa nada impede de fazer isso com outros direitos desde que a justificativa se apresente então não há nenhuma trava jurídica que impeça que você passe a liberdade religiosa do campo da pessoa para a pessoa da pessoa física para a pessoa jurídica ou do campo da pessoa privada para a do funcionário público no exercício da sua função uma vez que você dá esse primeiro passo o segundo passo é uma vez que a liberdade religiosa assegura que eu não sou obrigado a fazer nada que contraria a minha crença religiosa agora eu posso trazer a minha crença religiosa do campo da pessoa física para a pessoa jurídica do campo da pessoa privada para o funcionário público e dessa maneira negar a grupos oprimidos e vulneráveis em especial o tratamento que a lei tinha lhes assegurado igualitariamente violando assim aquele que é o propósito explícito igualitário da lei a partir desta faceta jurídica de proteção da liberdade é isso que está em jogo mas do ponto de vista da técnica jurídica tradicional você talvez não enxergasse nada disso porque a técnica jurídica tradicional não vai se fazer a seguinte pergunta será que aqui está em jogo um movimento político de abuso dos direitos tradicionais para a reafirmação de uma série de movimentos neoconservadores e neofundamentalistas que estão sabotando o espaço da democracia e do tratamento igualitário dos indivíduos por que ela não vai se fazer essa pergunta porque a técnica jurídica tradicional se entende como politicamente neutra ela não se entende como fazendo parte da disputa política entre os grupos dentro da sociedade ela se entende como aplicando certos conceitos e normas que estão pré-estabelecidos no ordenamento jurídico então o que ela vai se perguntar aqui é existe justificativa para transmitir direitos fundamentais da pessoa física para a pessoa jurídica e vai responder sim existe isso inclusive já foi feito numa série de outros casos uma vez que você faz isso o direito de liberdade religiosa não assegura ao indivíduo e por meio desta extensão a pessoa jurídica também o direito de não agir contra a sua convicção religiosa sim novamente a resposta é essa assegura sim esse direito então não é verdade que a empresa também poderia se recusar a fazer o bolo a empresa também poderia se recusar a distribuir os anticoncepcionais que o funcionário público também poderia se recusar a fazer o registro e talvez a resposta que você chegasse fosse novamente sim porque você está cego para o conflito político que está em jogo aqui esse é basicamente o motivo pelo qual você não pode confiar na técnica jurídica tradicional ou naquilo que nós vamos chamar de liberalismo jurídico como uma proteção suficiente contra os grupos oprimidos e contra os processos de opressão porque o processo de opressão também sabe jogar o jogo do liberalismo político inclusive o liberalismo político é um conjunto de conceitos abstratos universais que nasceram para serem plásticos o suficiente para permitirem a reprodução de processos de opressão isso aqui que eu estou mostrando é um fenômeno relativamente novo nessa nova aparência que ele está tomando mas ele repete um processo que é multissecular que é o processo de reinterpretação daquele que é o conjunto dos direitos fundamentais conquistados em processos de lutas que foram originalmente progressistas como obstáculos que impedem a subversão da opressão ou que fazem a opressão voltar com uma faceta jurídica legitimada isso aqui é um processo que se reproduz em todas as épocas do direito em todas as gerações do direito ninguém faz melhor isso do que o feminismo e a teoria racial crítica em mostrar como as normas mudam ao longo do tempo como as normas são reinterpretadas ao longo do tempo e no entanto seja o paradigma de branquitude seja o paradigma masculinista sempre encontra novas formas de se reapropriar destas normas para os fins da manutenção dos mesmos padrões de opressão que existiam antes ou inclusive da piora desses padrões de opressão mesmo que a linguagem pareça denunciar uma melhora inicial então se nós no entanto recorremos a uma adjudicação crítica nós vamos saber em primeiro lugar que quando nós estamos lidando aqui com esses casos concretos nós não estamos lidando com uma confeitaria individual com uma empresa individual e com uma funcionária pública individual nós estamos lidando com um movimento político nós estamos falando das novas estratégias do neoconservadorismo e do neofundamentalismo nós estamos falando de duas das forças mais perigosas contra a democracia e mais perigosas contra todos os grupos que historicamente foram vulneráveis e perseguidos dentro da sociedade e que elas precisam ser contidas a qualquer preço se existe direito do ponto de vista emancipatório é para conter estes grupos e este tipo de ameaça se existem instituições é para estabelecer barreiras contra essas ameaças e se isto não for feito se não for feita a interpretação correta aquela que permite identificar qual é a ameaça política que está em jogo e contê-la com todos os meios necessários cortá-la pela raiz o mais rapidamente possível então nós não vamos ter durante tempo suficiente nem democracia nem poder judiciário com que nós possamos depois nos socorrer em relação a estas ameaças então todas as vezes que de um ponto de vista da filosofia política liberal se faz perguntas como podem os argumentos religiosos ingressarem no debate jurídico podem argumentos religiosos fundamentar decisões políticas que venham a ser tomadas essa pergunta feita assim em abstrato feita assim como se ela fosse como se ela estivesse falando de uma coisa inofensiva ela não retrata aquela que é a realidade social de movimentos que estão organizados para sabotar a democracia de maneira radical de movimentos que estão organizados para restabelecer padrões anteriores de opressão com que eles não se conformam que tenham sido perdidos ou que não se conformam que tenham sido sequer diminuídos com o passar do tempo este é um movimento concreto esta é a política a respeito da qual nós estamos tomando decisão e a decisão precisa se posicionar a respeito desta questão precisa situar a questão dentro deste conflito político então veja veja aqui a parte final nossa conclusão vamos para o nosso último slide que é sobre o que alguns dos autores chamam de liberalismo jurídico não o liberalismo político mas o liberalismo jurídico há duas coisas que devem ser chamadas de liberalismo jurídico uma é uma certa configuração jurídica concreta da modernidade burguesa é o modo como o direito burguês moderno se configurou com uma série de instituições e conceitos específicos então é uma certa configuração jurídica concreta da modernidade burguesa marcada por legislação universal abstrata constituição rígida direitos fundamentais no plano doméstico direitos humanos no plano internacional estado de direito separação de poderes sufragio universal eleições periódicas por executivo e por legislativo controle de constitucionalidade controle de convencionalidade devido processo legal exigência de legalidade das decisões demanda de segurança jurídica todos esses conformam uma certa configuração jurídica concreta típico do estado liberal burguês e que lembrando uma das coisas que nós tivemos oportunidade de ver na exposição da Júlia na semana passada essa configuração aqui não deriva toda da bondade do liberalismo né essa configuração aqui deriva de um contexto de diversas lutas em que o lado liberal muitas vezes pretendeu impor um padrão que era o oposto de tudo isso mas foi obrigado a conceder ou foi obrigado a aceitar vitórias específicas daqueles que estavam sendo oprimidos pelas suas decisões o que resulta nesta configuração que nós temos agora então essa configuração assim como todo o resto também é uma coxa de retalhos de disputas anteriores também é marcada por vitórias dos vencedores e dos vencidos também é marcada por vitórias de opressores e oprimidos então essa configuração é uma configuração tão ambígua quanto todo o restante do direito no entanto existe uma segunda coisa que pode ser chamada de liberalismo jurídico que é uma certa convicção de que o direito pode fazer o papel da política é uma certa convicção de que a nossa agenda progressista de que uma agenda de esquerda pode ser afirmada por meios exclusivamente jurídicos sem a luta de rua sem movimentos sociais sem uma mobilização constante na direção da transformação social de que as cortes vão fazer a agenda de esquerda por nós de que a legislação vai realizar a agenda de esquerda por nós essa crença é a crença de que aquela configuração jurídica concreta serve aos interesses de todos o que é falso ela não serve ela é um universalismo seletivo sempre foi desde o início o universalismo seletivo de que ela é aplicada universal e uniformemente a todos todos os movimentos sociais dos grupos oprimidos denunciam que este não é o caso de que ela vai eliminar todas as formas mais graves de injustiça social basta que ela seja aplicada corretamente basta que seja aplicada a legislação que já existe para que ela dê conta de todas as formas de injustiça social e as elimine ou as reduza suficientemente de que ela vai se estender a todas as lutas sociais então as lutas sociais que agora não estiverem contempladas um dia vão ser ou pelos meios da legislação ou as cortes superiores vão exercer um papel de estender as proteções aos grupos que agora não estejam protegidos e de que ela vai se realizar e se garantir na verdade ela vai realizar e garantir por meio institucional e jurídico um certo tipo de vitória progressista um certo tipo de avanço de esquerda que somente pode ser conquistada no processo da luta concreta de que o direito vai substituir a luta concreta do tipo política de que nós vamos ter certas conquistas na legislação e na decisão dos tribunais superiores que vai nos permitir descansar da luta política porque a vitória já vai estar conquistada de uma vez para sempre e bastará esperar que a sociedade se conforme ao novo modelo de justiça que foi afirmado juridicamente porque isto não existe isto nunca ocorre e na verdade o mito de que isto ocorre é responsável por muitas daquelas que são as derrotas da agenda progressista então o CLS ele vê o liberalismo jurídico enquanto configuração jurídica concreta naquele primeiro sentido como aquela configuração ambígua que tem tanto elementos para os opressores quanto para os oprimidos e que é uma arena de disputas como um espaço de disputa com forças contraditórias que podem e devem ser exploradas a favor dos oprimidos então o CLS não faz uma demonização completa do liberalismo jurídico no primeiro sentido porque o liberalismo jurídico é como tudo mais no direito uma arena ambígua com estratégias imateriais tanto para opressores quanto para oprimidos e que pode ser apropriada em favor dos oprimidos se você tiver aquele tipo de advocacia política engajada de que nós falamos antes estão me ouvindo sim ok enquanto que a fé no liberalismo político e portanto o liberalismo político no segundo sentido a fé no liberalismo político como substituto da luta social esse o CLS vê como um dos piores adversários de uma agenda progressista e um dos efeitos mais perversos do ensino jurídico uma das coisas mais perversas que o ensino jurídico pode fazer é convencer a pessoa que já tem convicções e preferências ideológicas de esquerda de que o modo como a agenda de esquerda vai ser realizada vai ser por meio da legislação normal do parlamento e por meio da ação iluminadora das cortes isso é uma das piores coisas que pode acontecer de que na verdade nós temos condições de produzir juridicamente a partir das nossas confortáveis poltronas jurídicas o processo de emancipação social de todos os grupos oprimidos isso não vai acontecer isso não acontece a luta política não tem esta configuração a agenda nenhuma agenda progressista real jamais avançou desta maneira tudo o que nós podemos fazer é costurar grandes compromissos sociais é costurar compromissos sociais abrangentes que envolvem a própria população os grupos oprimidos organizados uma série de movimentos sociais que reforçam a luta destes grupos vários dos funcionários em vários campos o jurídico sendo um deles que tomam as providências necessárias para se alinharem com essas lutas e tornarem possível as vitórias que essas lutas querem alcançar isto é possível fazer é possível costurar grandes mobilizações sociais que avancem na direção de uma agenda progressista mas a constituição não é de esquerda nenhuma constituição é todas as constituições são documentos forjados no compromisso entre opressores e oprimidos e dão muito mais elementos e estratégias para que os opressores continuem a sua opressão do que para que essa opressão cesse de existir a legislação não é de esquerda as cortes não são de esquerda o direito não é de esquerda os direitos fundamentais não são de esquerda os direitos humanos não são de esquerda nada disso é de esquerda nenhuma dessas instituições vai sozinho realizar uma agenda de esquerda a única coisa que pode realizar uma agenda de esquerda é uma mobilização política ampla de esquerda é uma mobilização política que passe por todos os estratos desde a população geral organizada até aqueles que são os juristas os professores os intelectuais e que se mobilizem na direção de canalizarem essa mesma luta em direção à vitória desta agenda de esquerda esta é a única possibilidade de realização de uma agenda progressista o direito tem sim um papel central a desempenhar para que isso se torne possível mas ele não é capaz de fazer isso sozinho e ele quando deixado a si mesmo é apenas um meio que pode ser apropriado tanto por opressores quanto por oprimidos e dada a configuração antissistêmica dos interesses dos oprimidos vai ser apropriado muito mais frequentemente pelos opressores e portanto se nós esperarmos que o direito sozinho se mobilize pelo fim da opressão o que nós vamos ver na verdade é uma reprodução constante de opressões multisseculares sempre com facetas jurídicas novas sempre com uma linguagem nova aparentemente neutra mas sempre se perpetuando pelos modos pelos modos mais inteligentes e pelos modos mais perversos que a linguagem jurídica permite é daí porque nos livrarmos da fé no liberalismo jurídico e da fé na técnica jurídica neutra faz parte dos propósitos principais do CLS enquanto movimento que ataca o direito como um todo era isso podemos encerrar aqui a parte da exposição e aí deixo para os hostes agora decidirem como é que vai ser a parte das perguntas obrigado pela atenção de vocês por terem ficado até agora espero que tenham achado interessante a exposição que nós fizemos fico à disposição para a parte das perguntas vocês estão me ouvindo? bom então depois dessa aula magnífica inspiradora do professor André foi incrível eu estou nossa estou até nervosa estou incrível com essa aula a gente vai dar um intervalinho de cinco minutos aí para a gente absorver todo esse conteúdo preparar nossos coquetéis molotórios jurídicos e a gente volta então às oito e sete em ponto para começar a rodada de perguntas tá ok? então é isso e aí a a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto